Arredondou, dominou, deixou pra André, André domina a bola pela ponta esquerda, passa Marloni, ele devolve no Marloni, que bela trama pernambucana, Marloni atirou, agora é o Per! Gol! Corro pro negro! É puro e felicidade, é puro, o meu time é alegria e felicidade. 34 minutos de futebol, primeiro tempo do jogo, jogadaça do esporte aqui na arena, com André, com Marloni, com Marloni, com André, pra Marloni, pro cruzamento da pequena área, pra Elber desviar pro fundo do gol. Alegria, alegria em vermelho e preto aqui na arena Pernambuco, explosão da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 88. 27 da Copa do Brasil de 2008, Elber faz a nação rubro-negra feliz aqui na arena, esporte 1, São Paulo 0, um gol trabalhado, um gol bonito, um gol trabalhado, Elber foi pro gol do lance, Boris! É assim que se faz, Elber! André fez a parede e fez o pibô! Lançou a Marloni de calcanhar! Marloni entrou pela esquerda, fez o cruzamento! Na pequena área, Elber saiu espremendo a bola e botou pro fundo da rede! Explodiu a torcida do esporte! A bola pra André, André domina a bola, a lateral da pequena área foi alinhada em fundo, bateu agora, gol! Ferrugem! Gala, 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 gala! E fonde! Gol! Or Rubro-negra! E vo E felicidade Esporte É pro O meu time é a alegria da cidade 47 minutos de futebol Segura o tempo do jogo Ferruja e manda bola para o fundo No gol vencendo o goleiro Rádio Ecosemi Que grande vitória Que grande vitória do esporte Na Arena Pernambuco Explosão da torcida Rubro Negra Campeão brasileira de 87 Na Copa do Brasil de 2008 Ferruja e o estreante Mandando a bola para o fundo no gol Consolidando A vitória pernambucana Aqui na Arena Pernambuco Esporte 2 São Paulo 0 No lance João Vitor Pode festejar Torcedor Do único campeão brasileiro de 87 Pernambuco bem representado Com o Leão na Série A Jogada do André pela direita Ele deu voltando para o Ferrugem Que na estreia Mandou o cartão de visitas para o Rogério Ceni Esporte fecha o jogo Com 2 a 0 no placar É o Leão na frente Ferrugem 2 para o Esporte 0 para o São Paulo Com o Leão na Série A Com o Leão na Série A